Papo legal. Mesmo com o preço do corte de cabelo, a 20 reais em salão vizinho, tivemos o prazer de irmos, eu e meu filho, cortar o cabelo com nosso amigo João Camelô, pagando 100 reais pelos dois cortes. A justificativa para isto é a oportunidade de mensalmente rever o amigo e bater aquele papo legal, conversarmos sobre o futebol, passarmos pela política e concluímos com as atividades que devem ser feitas com boa vontade, capricho, respeito e amor acima de tudo. O destaque da conversa foi a política em que teremos eleições municipais e nós eleitores temos todos cuidado nas escolhas de nossos representantes para quatro anos de mandato, levantar a ficha de trabalho e conduta para definirmos. Não devemos vender o voto, pois o candidato terá que recuperar o que investiu e não terá compromisso nenhum com o eleitorado, pois o voto foi pago. Pensemos muito nisto. Abraço deste amigo, Lenildo Solano.